Estamos de volta para mostrar que na noite de domingo teve um acidente no bairro Muxaba. Olha aí, esse veículo Corsa acabou batendo na traseira de um coletivo da aviação Lorenzucci. Com o impacto da batida à frente do carro de passeio, ficou bastante danificada. O motorista do carro foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para a UPA de Guarapari. Ele alegou que não viu o ônibus estacionado e bateu na traseira do coletivo.